Acabou de sair o episódio 70, parte 2 de Skibid Toilet, galera, e parece que esse episódio está simplesmente insano, porque parece que a gente vai conseguir começar a entender um pouco mais sobre a história aí da guerra entre os Cameramans e os Skibidis. Mano, olha só esse livro que o Cameraman tá segurando na mão nesse episódio, mano. Eu não tenho a mínima ideia do que isso significa, então a gente vai reagir a esse episódio junto, beleza? Então se você tá gostando aí de assistir os reacts de Skibid Toilet aqui no canal, já deixa o seu like aí e se inscreve, beleza? Bora reagir então a esse episódio, porque provavelmente vai ter novos personagens, e vocês sabem que sempre quando tem personagem novo, eu adiciono lá no meu jogo Toilet vs Tower Defense, beleza? Então bora ver aqui quais vão ser os personagens que a gente vai colocar lá no jogo, beleza? 3, 2, 1, bora começar a reagir desde o começo. Vou deixar passar tudo, depois eu volto mostrando pra vocês e comentando tudo certinho, beleza? Vamos ver se o fantasma vai aparecer agora, né? Será que o fantasma vai aparecer nesse episódio também? Olha lá, ó, ó, apareceu. Deu pra ver melhor, hein, mano? Mais nítido nesse episódio aqui, né, mano? Deu pra ver. Bate, bate, bate. Eita, ah, nossa, eu achei que ia ser algum Skibid, mano. Era um Skibid, que isso, mano? Mano, Skibid Ninja, mano, que isso, mano? Meu Deus, galera. Nossa, mano, será que o Dark Speaker Man vai de... Vai de F, mano? E agora? Nossa, mano. Ele ainda tá vivo. O Dark Speaker Man fugiu, velho. Não, ele tá salvando as pessoas. Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu de ter deixado as pessoas presas lá no último, mano. Nossa, caiu tudo, mano. Ele se salvou. Ai, segura a mão dele. Eita, ele tá bravo. Nossa, mano, a gente tá bravo com o Dark Speaker Man, velho. O que que vai acontecer? Olha, a gente tá com... Ó, a gente tá com a Mace na mão. Que é o Mace Camera Man. A gente tá na visão do Mace Camera Man agora. Tô entendendo. Opa, passou alguém ali, hein? O que é isso? Skibid Lanterna, velho. Que, mano? Night Vision, velho. Olha que da hora. Nossa, mano. Devagar, devagar, devagar. Ixi, acendeu a luz. E agora? Nossa, mano. Cuidado, cuidado. Abre. Nossa, mano. O que que é isso, velho? Vocês viram que tem um símbolo ali, né? A gente vai ter que voltar pra ver o que que são esses símbolos. Aí, agora que é a parte, mano. A parte mais importante. Que eles vão entrar em algum lugar, ó. E eles vão ver o livro lá, né? Olha todas as... É aí que ele pega todas as tecnologias. Nossa, tá tudo em russo, mano. Ah, mano. Por que que ele colocou tudo em russo? Como que a gente vai traduzir essas... Opa, opa, opa. Ó, eu vou deixar passar. Depois a gente vai voltar pra ler tudo certinho, mano. Ele achou o livro dos TV Men. Eita. Que? Que isso, mano? É um TV Esquibidi, mano. Que da hora. Mano. Olha o TV Esquibidi, galera. Nossa. Mano. Essa tropa tem que ter no jogo, galera. Essa tropa tem que ser a nova tropa, mano. Meu Deus. Vocês viram que surreal. Mano. Que da hora que foi isso. Que isso? Ele pegou um celular? Que que é isso na mão dele? Eu não entendi, mano. Ó, tem o tablet ali. Apareceram umas mensagens também. Ele vai roubar o fone de ouvido. Vai roubar o jetpack. Ué, a gente já não tava de jetpack. Ah, não tava, né? Porque a gente escalou lá na hora do elevador. Ixi, agora eles vão pra guerra. Nossa. Olha o lança, mano. O lança Dark Spikerman, mano. Que da hora, mano. E acabou o episódio. Ó, não teve nenhuma fala. Não teve da Fuck Boom aparecendo. Faz tempo que o da Fuck Boom não aparece, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aí o episódio agora pra gente ver e ir comentando parte por parte, beleza? Primeira coisa que a gente percebe, galera, aqui, ó. É que agora parece que tá mais nítido os Ghost Camera Man, tá, ó. A hora que a luz acende, ó. Parece que nesse episódio aqui ficou mais nítido, ó. Vocês viram ali, ó. Parece que ficou bem mais nítido. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, ó. Tá bem aqui, ó, ó, ó. Quando a câmera mexe aqui, ó. Um deles é esse daqui, né? E aí tem um outro aqui, ó, que aparece aqui do outro lado também, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. É bem na hora que ele vira, a hora que ele ativa a câmera aqui, ó. Que ele vira lá pro outro lado, ó. Aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, ó. Bem aqui na parede tem uma imagem de um cameraman, tá vendo? É bem difícil de ver, mas dá um pouco mais nítido nesse episódio aqui que eu achei do que no último episódio, né? Pelo menos essa parte aqui, o outro ali da esquerda, tá dando pra ver bem. Aí, né, estoura aqui o teto. E olha só que da hora, mano. Tem um Skib de novo, ó. Olha só, é o Skib... Mano, eu não sei que Skib de é esse, mano. Eu não sei se é um Toxic Ninja. Eu acho que é um Toxic Ninja, né, mano? Vamos chamar ele de Toxic Ninja, galera? Eu não sei se ele é... Porque ele é tóxico, né? Porque ele tem um negócio aqui de radioatividade atrás dele, né? Dos ácidos lá. E ele tá com uma máscara ninja. Então, eu chamaria ele de Toxic Ninja, ó. Ele parece muito um ninja. E ele tá com umas bombas também do lado, tá vendo? Ó, bem legal, mano. É um Skib de bem legal pra gente poder colocar no jogo também, né, mano? Uma tropa nova aí, mano. Teremos a atualização esse final de semana do Toiletverse Tower Defense, hein, galera? Lembrando que quem quiser jogar o jogo aí, já ir farmando, o link vai tá fixado aí nos comentários, hein, mano? Bora. Ó, explode tudo. Ele tem uma arma numa mão. Ele tem, mano, bomba na outra mão. Eu não entendi como que abriu esse buraco aqui, mano. Foi o ácido que ele jogou? Ah, foi... Ah, não. Foi aquele que ele jogou, né, mano? Ele jogou um câmera... Um câmera explosivo. Vocês viram? E aí explodiu e caiu aqui tudo. Aí o Dark Spikerman salva um deles, né? Salva o outro e ele deixa a gente ir pra trás. Por isso que a gente fica bravo aqui, ó. Olha que ele fala, ei, vem aqui, ó. Vou te salvar. Por isso que a gente fica bravo. Porque ele salva os dois cameramans e deixa a gente ir pra trás. Aí a gente fica bravo, né, mano? Tá certo. Aí agora a gente sobe. Tem dois cameramans. Tem dois cameramans. Eles estão aqui, ó. Com um tablet na mão. Provavelmente vendo aonde que é, né? E aí, ó. A gente vai tentar escapar daqui. Vamos devagar. Porque, mano, aqui acontece bastante coisa, tá, mano? Acontece muita coisa nessa parte aqui, ó. Tem o novo emblema, né? Eu não sei se é um novo emblema. O da Fuckbin colocou novos emblemas, ó. Ele ativou o Night. O Night Vision. Ó, aí tá o emblema, né? Aqui, ó. O emblema aqui. A gente consegue ver o emblema, ó. Dá pra ver. Ah, é o emblema do... Do G-Man, né, mano? É... Provavelmente aqui deve ser o cofre do G-Man, mano. Tá vendo? Aqui, ó. É a sala do G-Man, mano. Olha isso aqui que da hora. E aí, como tá tudo escuro, a gente tá... Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que é isso daqui, mano? Por que que tá aparecendo? Ai, mano. Que que é isso daqui? Não, calma aí. Olha. Por que 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 tá aparecendo, mano? A bundinha... A bundinha dos cameramãs. Quando eles andam agachados, aparecem as bundinhas desse do outro ali, mano. Que negócio feio, mano. Olha isso aqui, ó. A bundinha desse. Tá dando pra ver aqui, galera. Olha isso aqui, mano. A bundinha dele de fora. Ai, mano. Muito bom essa parte, mano. E aí, né? Eles entram aqui dentro, ó. Aparece alguma coisa aqui do lado. Eu não sei se tem alguma mensagem. Vamos voltar devagar, pera. Tem um número, parece, né, ó. Tem alguma coisa escrita ali. Vamos ver se a gente consegue pausar aqui bem antes da explosão e ver o que tá escrito, né, mano, ó. Test Lab. Ó, Test Lab. Olha! Será um novo mapa, galera? Um Test Lab? Olha que da hora, mano. Dá pra gente colocar esse mapa, hein, mano. No jogo, Test Lab, mano. Zero, zero, traço, trinta e três, barra, A. Olha que legal, mano. Mano, muito, muito irado, velho. E aí, eles abrem aqui, ó. Fecha ali, né? Mano, esses hackers aqui, eles são muito bons, né, mano? Eles abrem muito rápido. Ó, e aí, a gente chega nessa sala que é a parte mais importante, tá? Por que a parte mais importante, mano? Porque essa sala aqui, galera, ela tem muita coisa que explica um pouco da série pra gente, né, ó. Então, vamos ver, ó. Aqui tem a faca do Speakerman, tá? Aí, aqui tem a lança. Eu não lembro dessa lança ter aparecido em algum outro... Em alguma... Algum outro Skibidi. Tem uma faca gigante aqui em cima, ó. Essa daqui deve ser a faca do Speakerman Titan, galera, ó. Tem um dedo aqui, ó. Uma mão de... Ah! É o braço do Titan! Mano, realmente, galera, é a sala das tecnologias... Lembra que eu falei pra vocês? Eu falei pra vocês que eles estavam recolhendo as tecnologias dos cameramans, mano. Olha, mano, eles têm a arma do TV Titan. Eles têm uma câmera gigante aqui daqueles helicópteros, né, das Spider lá. É... Câmera... Câmera... Spider? Não sei, mano. Tem a mão do Titan aqui, ó, mano. O braço do Titan, mano. O... As partes de trás do Speakerman. Olha isso, mano. Muita coisa. O óculos. O óculos. De quem que é esse óculos aqui, mano? Olha, tem um óculos aqui. É o óculos do D-Man. É o óculos do D-Man, mano. Então, aqui é onde fica todos os segredos, galera. Olha isso aqui, mano. Que da hora. E aí, ele vira aqui, ó. Ele vem... Ele lê alguma coisa aqui, tá? Aqui, o importante é, galera. Aqui, a gente não vai conseguir descobrir o que tá escrito. Porque tá em russo, tá? Então, quem conseguir traduzir isso daqui e deixar aí nos comentários, eu faço um vídeo, parte 2, explicando pra vocês o que tá escrito aqui, tá? Bom, a gente vê que tem o cientista ali em cima. Tem o Astro Toilet ali embaixo. Então, não dá pra gente saber exatamente o que se trata esse texto aí, beleza? Porque tá em russo e é muito essa tradução aí, tá? Se vocês descobrirem aqui, se alguém conseguir traduzir isso aqui, deixa aí nos comentários pra gente tentar entender o que é essa carta aqui, beleza? E aí, ó, ele faz o seguinte, mano. Ele olha ali pra frente, ó. E aí, tem uma mensagem, ó. Alpha Hills Labs. Alpha Hills Labs. Provavelmente, deve ser o laboratório. Olha, tem uma data. 2 do 7 de 1979, mano. Também dá pra gente fazer uma pesquisa depois, vendo o que é essa data aí. Ó, o governo é sponsor, né? Divulgou. Undergiving. E não dá pra entender, mano. Tá meio que apagado, mano. Tá apoiando um laboratório com novas... Mano, não dá pra entender, galera. Ó, mesmo aproximando. A new administrator. A new... Tá, um novo administrador. Parece que um novo administrador do laboratório. Tá. Ah, então provavelmente deve ser o cientista ou o D-Man, né, mano? Esse aqui tá mais parecido com o cara do D-Man. Os detalhes e as razões do acordo continuam em segredo. Secret? Será que é secret ali? Não dá pra ver, mano. Tá apagado. Mas, ó, dá pra ver a data certinha aqui, que é 2 do 7 de 1979. Dá pra gente pesquisar essa data aí. Quem quiser pesquisar aí, deixar aí nos comentários, se encontrou alguma coisa, eu coloco na parte 2 desse vídeo, beleza? Então, o Alpha Hills Labs é o novo... Tem um novo administrador, beleza? E aí a gente percebe aqui que eles descobrem, né, um livro aqui, né? Não sei se é um manual de instrução dos câmeras dos TV Titãs, né, mano? Dos TVs e tudo mais. Mas olha só que legal. Eles têm todas as informações, mano. Olha só que bizarro, mano. Ou seja, quando eu disse que tinha alguém infiltrado, pode ser que seja verdade, tá? E aí, mano, vem aqui o nosso querido amigo, né, mano? O novo TV... TV Eskibidi, velho. O novo TV Eskibidi, galera. Que sensação. Opa, peraí. Peraí, mano. Apareceu alguma mensagem aqui, galera. Olha, apareceu alguma mensagem. Vocês viram aparecendo uma mensagem? Ou eu tô ficando maluco aqui, velho? Olha isso aqui, mano. Apareceu uma mensagem aqui, ó. Apareceu umas letras aqui. Vamos voltar aqui, ó. Ó, ó, ó. And your... And... And... And yours? O que é and yours o quê, mano? Será que é send your... Yours? Não consigo entender o que tá escrito, mano. Eu acho que é send. Send alguma coisa. Eu acho que é mande as suas... Não consigo entender, mano. Não dá pra ver, mano. Mas parece que é send yours alguma coisa, mano. Parece que tá meio que invertido, assim, de ponta cabeça, mano. Tá invertido de tá espelhado e de ponta cabeça. Tá tudo ao contrário isso aqui, mano. Mas, ó, aparece alguma coisa, mano. Alguma mensagem aparece. Só não dá pra gente entender o que é essa mensagem, mano. Será que o Dark Speaker... O Dark Speaker Man foi de F? Não, ali é o Cameraman. Aqui é o Dark Speaker Man. Ele vai de F, galera. Olha isso, ele tá indo de F. Tá, a gente salva ele. Nossa, ele quase foi de F, mano. Eu achei que ele ia de F, mas ele foi salvo. Beleza. A gente salvou ele do Skibe de TV, mano. TV Skibe de, sei lá, mano. Ah, agora ele ficou bonzinho, né, mano? Porque agora ele viu que a gente salvou ele. E aí, ó, ele encontra um celular no chão, ó. Um celular com alguma... Não sei se algumas informações, né? E tem um computador ali, ó. Vocês estão vendo que tem um computador ali, ó? Passando uma mensagem. Provavelmente também a gente não vai conseguir ver aquela mensagem ali, porque tá passando muito rápido. E, ó, ele pega essa lança. Eu não lembro de quem que é essa lança aqui, mano. Mas eu sei que ele pega essa lança aí, ó. E aí a gente pega o fone, pega o jetpack dos Cameramans. E, mano, será que é... Ah, é o celular que eles usam pra hackear. Ah, é assim que eles usam pra hackear. É um celular, mano. Ah, agora entendi, mano. Ó, dá pra gente ver aqui exatamente como que é o mapa, né, mano? Se a gente for criar esse mapa aqui, tem que ser bem parecido. Então já temos todas as referências aqui de mapa, mano. Muito legal. E aí, o que que acontece aqui, mano? Eu não lembro do final. Ah, tá, aí acaba. Não acontece mais nada. Mano, eu curti muito o episódio 70 parte 2. Foi um episódio bem grande, mano. Os episódios começando a ficar maior, né? Tá ficando muito legal. Porque os episódios maiores têm mais informações, mais teorias pra gente poder criar. E com certeza eu gostei dos personagens novos aí. Eu vou adicionar no meu jogo lá. Do Toilet vs Tower Defense, beleza? E provavelmente ainda nesse final de semana. Provavelmente até nos próximos dias aí. Ou amanhã, ou ainda hoje eu adicionei isso no jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like aqui do lado pra ser mais dois vídeos. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Falou!